Olá, pessoal, passando por aqui para dizer que nesta segunda-feira nós teremos um programa inteiramente especial, será todo feito em espanhol. Portanto, não estranhe quando você assistir achando que está vendo um programa internacional. Na verdade, de fato, será, mas nós teremos a legenda em português para aqueles que não conseguem compreender o espanhol. Nós vamos tratar da situação da Venezuela, que nos parece extremamente preocupante, depois que o presidente Nicolás Maduro disse que vai haver derramamento de sangue se ele não ganhar as eleições. Eleições estas que estão programadas para o dia 28, agora de julho, na outra semana. Então, não perca, nesta segunda-feira nós iremos entrevistar o empresário peruano-venezuelano Juan Musso e o jornalista Castro Ocando. Eles falarão diretamente da Venezuela sobre a situação grave em que o país se encontra. Portanto, não perca este programa na segunda-feira, inteiramente em espanhol, aqui no Mundial Telenotícias. Nós contamos com a sua presença, com a sua audiência. Nos vemos lá então. Até lá.